Um, dois, duas refeições, tem que tomar um oizinho aqui do lado pra ficar forte, tomar um suplemento, conversar com as notícias aqui, valeu irmão, obrigado. E aí, tem que se animar pra usar a camiseta, hein? Pode? Tá tiradão, tá tiradão. É, mas ele é ré, a gente dá um, só que ele dá um redondado aí, ele dá um. Vamos lá, tá valendo. Que cura, tá descansado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, fácil, dezenove, vamos lá, vamos lá, acredita, vamos lá, dezenove, parabéns, mandou bem.